Boa tarde a todos nesse dia 19 de junho de 2022, estamos exatamente aqui no jardim lateral da residência de Serginho Machado Esse menino lindo e maravilhoso que vocês estão vislumbrando aí com a vara na mão E o Davi, torcedor do Fortaleza, neta Dona Tunieta, é o Davi que sempre está participando aqui do canal Afonso Machado, jornalista, que é nosso vizinho E ali vocês estão vislumbrando, o gatinho amarelo é aquele que foi feito a cirurgia, está totalmente recuperado Serginho Machado vai tentar tirar o mamão para levar para Dona Tunieta, está ali o mamão Agora Davi, tu tem que pegar o mamão, quando o mamão cair, senão vai esbagaçar Segurar o mamão do jeito que um goleiro segura a bola Vamos lá, espera aí Serginho, deixa eu dar um zoom aqui, atenção senhoras e senhores Serginho Machado, espera aí Serginho Machado, pegou a vara, levantou, está querendo cutucar o mamão Lá vai Serginho em direção ao mamão, pode ir Serginho, vamos ver se ele vai tirar o mamão E ver se o Davi vai conseguir pegar o mamão Se prepara Davi, que vem pesado Davi, tem que segurar como quem segurou a bola de futsal O pessoal Serginho cutucou o mamão E lá vem o mamão, ainda não veio o mamão, Serginho puxou para lá, para cá Encostou a vara no caule do mamão Dá um toque no tronquinho do mamão, Serginho Caiu o mamão, mas foi para a casa do vizinho Não valeu, foi para fora Cutuca esse aí no rumo de cá, Serginho, então vai cair para lá também Vai mais para lá, Serginho Machado, vai mais para lá menino Vai mais para lá e muda de posição e empurra o mamão para o lado de cá Se não é que cair para lá, se cair para lá eu não vou pedir nem o vizinho para pegar E aí, está aí o mamão bateu na canela de Serginho Machado Observem, senhoras e senhores, só assim poderá ser aproveitado por Davi O neto da dona Antonieta, está aqui o menino, torcedor do Fortaleza com a camisa do leão Serginho Machado aqui está reclamando porque o mamão sujou Está aqui outro pedacinho de mamão que caiu Pega aí Davi, pega aí Pode levar também, rapaz Bateu na perna do Serginho Machado, quebrou o mamão aqui, em dois passos Não obstante, porém, muito embora, o consultor Davi está beleza ou não está Davi? Fazer um suco Fala Davi Tá Né? Tu quer levar ou não quer? Não Pois é, e agora Davi, já vamos aproveitar aqui o mamão Você que está aqui com essa belíssima camisa do Fortaleza Esporte Clube Davi, qual é a sua idade Davi? Fala aí para a torcida leonina, para a torcida do leão do Fortaleza Esporte Clube Oito anos Há quanto tempo você tosse pelo Fortaleza? Ah, meu pai disse que foi desde que eu nasci Desde que você nasceu, né? Aí, olha, o Fortaleza não vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Né? De futebol associado, Série A Ele é o Lanterna Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia É o oitavo colocado, né? Aliás, está nas oitavas de final Da Copa do Brasil E também nas oitavas de final da Libertadores das Américas, né? Não é isso, Davi? Então, Davi Não perca a concentração, Davi Quando a gente está dando a entrevista Deixa ele passar aqui, passar Pode passar um carro, um avião, uma bicicleta Passar uma pessoa A gente não perde a concentração Está entendendo? Do trabalho que estamos fazendo Do que o repórter está lhe perguntando Se você é o repórter Se você está falando também Não perde a concentração Como a sua avó diz Meu filho, não tire Não tire o pensamento do sentido Você ouviu essa frase? Não tire o pensamento do sentido Minha mãe dizia muito isso Isso é uma coisa muito interessante Muito sábia Não obstante para a gente Vamos embora Contra o todo a vida, Davi Fala aí Para a torcida do Leão Para a torcida do Fortaleza Para a torcida leonina O que é que você acha Dessa campanha do Fortaleza Na Série A De Futebol Association, né? Campeonato Brasileiro da Série A Ele está em último lugar Mas você acredita ainda, Davi? No Fortaleza? Fala aí Acredito que ainda tem o segundo turno É, tem que ir com tudo, né? Se não atacar, não ganha, né? Então, na sua opinião Tem o segundo turno aí pela frente Tem bastante tempo Bastantes jogos para o Fortaleza Se recuperar, né? E permanecer na Série A E o time que está faltando no time É mais disposição para atacar E chutar gol Batendo gol É isso, Davi? Fala, Davi Fica à vontade e fala É, porque o Fortaleza Está muito na defensiva E eu acho que ele tem que atacar mais Para fazer mais gol Por consequência Conseguir suas vitórias, né? E sair dessa incômoda Condição de lanterna do campeonato, né? E nós, como torcedores do Ferroviário Como torcedores, como cearenses, né? Nós que somos fortalecenses Porque nascemos e nos criamos aqui na rua Luiz Maranhos Alvorando, Fortaleza Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul Planeta, Terra, Via Lá Que está sendo o seu lado do Universo Obviamente que torcemos por todos os clubes do nosso estado Quando se trata de competições interestaduais e ou internacionais Portanto, desejamos uma boa sorte para o Ceará Esporting Clube Que vem aí fazendo uma excelente campanha na Série A Está fora da zona de rebaixamento Também está classificada para as oitavas de final da Copa Sul-Americana de Futebol Association E está justamente com o Fortaleza Nas oitavas de final da Copa do Brasil E vão se enfrentar os dois, né? Então nós desejamos também ao Fortaleza Esporte Clube Toda boa sorte Que o Fortaleza se recupere e saia desta má fase, né? Uma fase que o nosso Ferroviário Atlético Clube também vem enfrentando Então nós esperamos que tanto o Ferroviário Atlético Clube saia desta má fase Desta má campanha que vem fazendo na Série C O Ferroviário que não vem fazendo uma boa campanha Vem perdendo jogos aí seguidos Então esperamos que o Fortaleza também se recupere E que possa permanecer na Série A Para o Campeonato Brasileiro de Futebol Association Edição 2023 E até, quem sabe, chegue entre os primeiros ainda Nessa edição 2022 Do Campeonato Brasileiro de Futebol Association No caso do Fortaleza, Série A Mas mande uma mensagem aí para a torcida do Fortaleza Para a torcida leonina Para a torcida do Fortaleza Esporte Clube, Davi Para encerrar o vídeo, a mensagem de otimismo Nunca desista do seu time Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Davi Pode levar o meu amor para sua avó